Pessoal, agora vai começar a andar. Fico olhando a boiada. Já desempestou uma meia dúzia lá atrás, pessoal. Só que não vai dar tempo de eles ultrapassar eu, né? Olha lá na frente já, ultrapassando a carreta, ó. Ó, tem uns 20 já jogou pra esquerda. É obra de recapeamento que eles estão fazendo. E esse daqui, pessoal, tá desde semana passada desse jeito aqui, ó. Esse recapeamento aqui. Que eles estão batendo nesse mesmo lugar aqui. Que eu passei aqui semana passada. Retrasada, pessoal. Indo daqui pra lá à noite. Que eu descarreguei na terça-feira em São Paulo. Aí eu fui embora pra casa e no sábado eu saí de volta. Já vai pra 15 dias que eles estão batendo nesses pedaços aqui, pessoal, desse recapeamento. Aqui já tava pronto, ó. O dia que eu passei e aquele lado ainda não tava pronto. Nesse mesmo lugar, pessoal. Aí eles fizeram que é concreto lá direito ali, pessoal. Tá vendo, ó? Aquele concreto ali eles fizeram novo agora. Panela de buraco aqui do lado direito, pessoal. Aí quer dizer, eu passei na... Mais ou menos no domingo. Mais ou menos quase por aí, pessoal. Não. Foi no sábado que eu passei por aqui. No sábado, pessoal. É, foi no sábado que eu carreguei ali no Recife no sábado. Saí nove horas da manhã, pessoal. Passei aqui no sábado à noite. Aí eu descarreguei na terça. Na terça-feira em São Paulo. Aí eu saí no sábado, dia onze, de volta, pessoal. Aí você já coloca aí oito dias. Aí vamos pôr sábado, né? Aí vamos pôr domingo, segunda, terça. Quarta, quinta-feira hoje. Treze dias, pessoal. Treze, quatorze dias que ele está batendo ali no mesmo lugar. Não saiu do mesmo lugar. E eu passei aqui à noite, por isso que eu não fiz o vídeo, pessoal. Na outra viagem que eu voltei indo daqui pra lá. Aí o concreto novo que eles fizeram aí, pessoal. Do lado direito, ó. Aqui o retorno, ó. Mais concreto lá, ó. Que eles fizeram daquele lado direito aí. Tá vendo lá, direito lá, pessoal, o concreto? Vai encontrar com a ponte fantasma aqui. Aí, ó. Vem fazendo concreto aí ainda, ó. Vem concretando, ó. E aí, pessoal, aqui, ó. As cabeças aqui, ó. Eles arrancaram a massa asfáltica, ó. E não finalizou, pessoal. Arrancou o asfalto velho e não finalizou o recabeamento. Esse concreto do lado direito aqui já tinha. Esse já é antigo, esse concreto aí. Ó o tanto de água empossada ali do lado direito. Falta aí de caída, aí de canaleta de chuva. E aí, ó. Tá vendo essa parte aqui, pessoal? Aí, ó. Fizeram um recabeamento aqui, ó. Lá na frente fizeram concreto. Agora, não sei se vocês vão vir com concreto aqui. Provavelmente vai ser concreto em cima aí desse... Essa capa aí de massa asfáltica. Olha lá do lado direito, lá, ó. Aqui outro retorno. Olha lá, esse pedaço aí já fizeram o concreto também, ó. Ainda falta encontrar aqui, pessoal, ó. O concreto. Outra ponte fantasma. Aí, ó, agora daqui pra cá já é... Daqui pra lá aqui já é concreto velho. Morre lá na frente. E assim vai, pessoal. Até ali depois de... Maruim ali. Maruim ali. Maruim ali. A gente tá vendo, pessoal, que morre o concreto aqui, ó. Olhando aí, pessoal, tá aí, não tá, mas tá bem devagar, tá, tá bem. Tá aí no... O famoso Lesmachip. O tartaruga aí, ó. E obra abandonada, ó. A época do pão com mortandela. Agora é a época da abóbora, né? Foi a época do pão com mortandela, pessoal. Agora é a época da abóbora. Maruí, galera, Maruí. Ó o acostamento aí, vocês, ó. Tá vendo a qualidade do asfalto? Dá pra vocês terem uma... Até aquele mais inocente da vida, consegue enxergar que tem há anos e anos que não tem manutenção. A ponte fantasma. Mais buraco, galera. Aqui o asfalto tá até sumindo de cima da ponte. Anos e anos, galera. Não precisa falar nada, né, pessoal? Se não é o mesmo candidato de novo, fazendo em Aca de novo, que entrou na minha frente aquela hora. Ele entrou na frente, pessoal, saiu vazado, ó, e tá aí no mesmo lugar. Do lado esquerdo ali, por enquanto, parece que parou ali também, pessoal. Não saiu mais para lugar nenhum. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. retorno aqui parou nisso também não finalizaram também pessoal retorno aqui do lado esquerdo aqui tá vendo que não finalizaram retorno a altura que tá aí a massa asfáltica tá vendo nem daquele lado ainda não finalizaram ainda não pessoal ainda tá parado esse pedaço aqui dá uma olhada aí do lado direito pessoal olha aqui a situação do tampa buraco que eles fazem olha o tamanho das panelas galera vocês tá vendo aí olha aí pra vocês verem do lado direito pessoal depois tem gente que acha que a gente reclama demais quando a gente faz crítica vai se lascar falar o português claro se pra vocês aí tá bom pega o seu veículo e vem andar num lugar desse aí e bate palma olha aí pessoal dá uma olhada aí olha a situação olha aí tudo tampa buraco que eles fizeram pessoal a merda do serviço que eles fizeram serviço porco tem mais aí pra frente pessoal você imagina aquelas panelas de buraco o carro enfiar um pneu ali dentro olha aí pra vocês verem tudo serviço olha aqui essa daqui do meio olha aqui tudo tampa buraco que eles fizeram aí você vai falar o que desse daí você vai elogiar esse daí é que a gente economizar nas palavras que a gente fala ainda porque se eu pudesse falar o que eu imagino o que eu penso mas aí eu não ia falar pra quem fez não eu ia falar pra quem que vem questionar eu aí que falar que eu ando aqui reclama demais porque não sei o que eu quero que você vai se lascar enquanto é cedo eu já falei vai caçar o que fazer eu não tô aqui pra falar o que você quer ouvir não aí em cima também pessoal eu vou ter que cair pra faixa da esquerda se vir alguém vai passar dentro dos buracos que eu não vou passar lá dentro vai prestando atenção do lado direito aí vou passar até mais perto pra vocês enxergar melhor o que eu tô falando dá uma olhada aí tudo tampa buraco que eles fizeram aqui ó esse é o serviço deles ó dá uma olhada aí pra vocês verem eles não conseguem resolver o problema de um buraco isso porque esse concreto aqui é novo esse aqui esse concreto foi feito no governo passado aí arrancou aquela parte lá e fez o recapiamento nesse governo atual que tá aqui é o outro retorno aqui que ficou tá só na terra pra nage por enquanto não saiu disso aqui do lado de lá era uma tristeza pessoal uma tristeza de buraco aí que que o governo passado fez fez essa duplicação aqui pra poder mexer lá aí lá arrancou a massa asfáltica do recapiamento o asfalto velho aí esse governo atual assumiu finalizou aquele recapiamento lá e parou ali e maruim tá dando continuidade lá pra frente lá na sota obra lá mas aqui pessoal é um concreto novo você pode considerar é um concreto aí de três anos no máximo aí três anos e meio no máximo dá uma olhada aqui do lado direito aí ó foi feito tampa buraco então pessoal é um concreto novo aqui ó tampa buraco aqui ó tudo rachado e aqui tá caro quatro lombadas em vez de ter colocado uma passarela pros pedestres passais colocaram quatro lombadas pessoal que é mais barato daqui os andares dando uma ajeitada nela pessoal porque na verdade foi quatro postes o cavalinho do lado esquerdo pra vocês prestar atenção no vídeo ali pessoal do lado esquerdo depois que começou as lombadas o cavalinho amarrado ali no sol pessoal provavelmente às vezes nem água não tem aqui também ó aí do lado direito aqui ó tá vendo ó serviço de tampa buraco deles esse aqui é o asfalto velho pessoal dá uma olhada a qualidade do asfalto a pintura de faixa vocês tem uma base de quantos anos que não tem manutenção então você é um gênio pra adivinhar que até o asfalto tá indo embora isso aqui é décadas sem manutenção pessoal anos a ponte do lado direito aí pessoal já tá pra vocês terem uma base outra ponte fantasma nunca foi utilizada só tá a ponte até aqui ó não tem nada e agora volta de novo a pista dupla e vai até a estância pessoal ó aí se tem pintura de faixa dá uma olhada pra vocês terem uma base que a gente tá falando ó o acostamento tá vendo aqui você não sabe qual faixa que é a sua pra você andar aqui dá pra você ter uma base por causa daquele risquinho ali ó tá vendo aí ó ó o pet aí travessando a rodovia aí pessoal a coleta de lixo da prefeitura vai do lado direito aí galera a dengue lambe até o beiço né dá até mortal a piruleta de alegria agora é ali mesmo que nós vamos hospedar o dengoso o dengoso o dengoso galera e um baú que tava tendo uma obra de recabeamento lá pessoal da outra vez que eu passei tava horrível pessoal horrível mais de hora pra passar ali uma fila de mais de 3km pessoal na faixa da direita e eles liberando a faixa da esquerda pra transitar no caso liberando quem tá indo daqui pra lá e quem tá vindo lá pra cá no caso que era nós a fila que você perdia de rumo pessoal em vez de eles liberar que tem mais veículo ele liberava que tem menos veículo já viu o que ele tá vamos supor você planeja liberar 20 veículos por vez aí tinha 22 veículos na faixa da 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 esquerda eles liberavam os 20 veículos os portinhos a 10 ele liberava os 10 e deixava a da esquerda a da direita porque no caso quem tava vindo de lá pra cá pessoal parado falta de planejamento galera falta de planejamento aí quem tá vindo de lá pra cá pessoal o exemplo quando tá vindo aqueles veículos lá você perdia de quilômetro de de congestionamento e aqui não tinha 200 metros de congestionamento eles liberavam essa daqui segurava do lado de lá se trava essa e libera a outra pra andar pra que passasse pelo menos uns 20 25 caminhão aí travava aquela e liberava essa que essa aqui tava com a fila daquilo no radar mais ou menos pessoal no máximo se desse aí uns 500 metros e a outra ali tava dando 3 quilômetros se eu olhava você sumia no retrovisor de tanto veículo pessoal e aí em vez de desliberar aqui tava com mais de quilômetro 2, 3 quilômetros de congestionamento eles liberavam a outra que tava com 200 metros 500 metros de congestionamento perdi mais de hora ali pessoal por isso que eu passei a noite aqui mais de hora ali em Maruim e e um baúba e aí eu passei ali em Maruim e passei a noite por isso que eu não fiz vídeo indo aqui pra lá ali no posto fiscal também pessoal eu passei a noite tudo estourando o horário porque você ficava parado nas rodovias por falta de planejamento falta de investimento falta de terceira faixa acidente na BR 251 fiquei mais de umas 5 horas e meia mais ou menos parado vai acumulando tudo pessoal vai acarretando tudo mas é isso aí galera um abraço aí Deus abençoe a todos aí boa semana abençoada bom final de semana pedi 24 16 de maio de 2024 pessoal nosso senhor de socorro Laranjeira Aracaju Crisópolis Maruim não sei o que eles vão fazer aí pessoal do lado direito aí ou é só algum canteiro os caminhão mais cavadeira hidráulica a placa está ali mas está no meio do mato não dá para você ler o que está escrito nela qual que é a identificação é só Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.